Eu sou, assumidamente, um indivíduo que aprecia muito mais um jogo em single player do que multiplayer. Sou mau jogador, tenho má pontaria, não tenho paciência para jogar sem objetivo, muito menos para aturar os filhos dos outros. Mas, PUBG, isso é outra conversa. PlayerUnknown's Battlegrounds é um jogo do género Battle Royale, produzido pela PUBG Corporation e lançado para PCA e Xbox One em Dezembro de 2017. E quero, desde já, agradecer à King Wim, Portugal, por me ter oferecido este jogo. Muito obrigado. O conceito de PUBG é bastante simples até. 100 jogadores estão num avião, têm à disposição uma área de 60 km², vários locais para fazer lute, recolher armas, equipamento, etc. E o objetivo final é ser o último indivíduo ou equipa sobrevivente. O jogo tem dois mapas, se bem que só um é que é genuinamente divertido, e podem ser jogados em modo solo, one man squad, duo, two e three man squad, e, por fim, squad de quatro jogadores. Quando se chega à Terra, depois de uma viagem de paraquedas que nos permite escolher onde cair, temos que fazer uma boa reza ao RNG. Rezar para encontrar um bom equipamento e armamento. Felizmente, este jogo tem uma enorme variedade de armas. Contam-se 25 armas principais, 5 pistolas, 4 granadas, 4 armas de corpo a corpo e 38 anexos para armas. As armas principais estão divididas em várias categorias, como snipers, carabinas, espingardas de assalto, caçadeiras, etc., que podem ser alteradas com os tais anexos. Para evitar o camping, PUBG tem um sistema bastante inteligente de forçar o confronto entre os jogadores. Isso é conseguido graças a um círculo que fica cada vez mais pequeno, que restringe os jogadores a um determinado perímetro. Estando fora do círculo, começa-se a receber dano e digo-vos que prefiro morrer para um jogador do que ter a morte vergonhosa da Playzone. Também, para os mais garanciosos, há de quando a quando um avião que descarrega uns airdrops que acostumam ter um loot invejável, como as melhores metrilhadoras e snipers do jogo. Aqui, como é um local de recompensa alta, o risco é também bastante elevado, pois é local de muito confronto entre os jogadores. Para dificultar ainda mais o camping, a Red Zone é a zona mais mortífera do mapa, que é um círculo onde são detonadas diversas bombas e é também uma forma muito vergonhosa de morrer. Quando há confronto, normalmente só existem dois resultados. Ou mata-se ou morre-se. Se ficarmos vivos, o mais certo é estar-se mesmo a soro e, para isso, existem métodos de cura, como ligaduras, kits de primeiros corros e kits médicos, e também métodos de regeneração de vida, como bebidas energéticas, analgésicos e injeções de adrenalina. Independentemente da forma que se joga, PUBG é sempre um jogo entusiasmante e, nos últimos círculos, sente-se mesmo a adrenalina a ser bombeada pelo nosso corpo. Cada tiro e veículo são motivos para se ficar alerta, ouvir passos é sinal de morte iminente, mas, num todo, PUBG é um misto de frustração, diversão e injustiça. Graficamente, é um jogo bonito, mas não dos melhores. O Unreal Engine 4, apesar de ser um ótimo motor de jogo, em PUBG está mal otimizado e vai-se abaixo demasiadas vezes. Vendo gameplays, o jogo parece pouco fluido, mas não é. Se bem que tem bugs gráficos e de gameplay aos pontapés, principalmente no que toca às colisões, e graças a esses bugs, muitas vezes perdemos dano só porque sim, ou até acabamos mesmo mortos. Fala-se também que existem muitos hackers, mas durante as minhas 80 horas de jogo nunca me apercebi de ter encontrado algum. O que existe às toneladas nos servidores europeus são os chineses. Hashtag Region Lock China. Tenho que admitir que me tornei fã de PUBG, considero um bom jogo, mas reconheço os seus problemas. Devia de haver pelo menos mais um mapa, porque quando me calha o mapa do deserto até revir os olhos. Mas as atualizações têm chegado a um bom ritmo, e espero um bom futuro para este jogo. Como tal, a nota que dou a PlayerUnknown's Battlegrounds é uma nota de wait and dash, e aconselho este jogo a toda a gente que goste de jogos competitivos, com uma jogabilidade um pouco mais tática. O meu nome é Adsep, e esta foi a minha análise a PlayerUnknown's Battlegrounds. Não se esqueçam de apoiar o canal com o habitual gosto e subscrição, e também se quiserem comprar PUBG ou outro jogo qualquer, comprem na kingwin.pt e utilizem o cupom de desconto Adsep. Um grande abraço para todos vocês, fiquem todos muito bem.